Eu conheci quando ministro, mas especialmente nos aproximamos quando governador. Foi meu colega e sempre participávamos juntos de vários eventos. Em 1990, eu me elegi deputado estadual lá no Rio Grande do Sul, Eduardo se elegeu deputado estadual aqui em Pernambuco e, obviamente, nós tínhamos referências muito positivas da história de luta do Arraes e, a partir de 93, passamos a ter um convívio mais próximo. Nós éramos militantes da juventude. Nossos primeiros encontros foram na época de campanha eleitoral, campanha do doutor Arraes, provavelmente a campanha de 82 ou a campanha de 86 do doutor Arraes. E, a partir do governo de 95, 96, 97, 98, aí a gente já teve uma aproximação maior porque eu cheguei já a trabalhar com o Eduardo, tanto na Secretaria de Governo quanto na Secretaria da Fazenda. Nós tivemos uma convivência de muito tempo que foi intensificada pelo fato de eu ter sido secretário no seu governo. Então, nós falávamos diariamente, praticamente, com questões de governo. E, também, você participa de um governo, você tem e convive com muita coisa. Então, viajávamos, tínhamos a oportunidade de ter muitas reuniões, alguns momentos de descontração, outros momentos intensivos de trabalho. Conheci pelo doutor Arraes. Quando eu larguei a prefeitura, no segundo mandato, a doutora Arraes pediu para eu coordenar a campanha de garotinho no Brasil e aí conheci o Eduardo. Depois ele foi crescendo muito rapidamente na política, na convivência. Era uma pessoa muito espirituosa, diferente, uma pessoa com uma luminosidade e uma segurança nas ações, muito determinado, muito trabalhador. Criativo, dedicado, com grande espírito público. A coragem, a perseverança, a articulação política, a habilidade de lidar com as pessoas, mas o que mais chamava a atenção era a sua sensibilidade, a capacidade de entender o próximo, entender uma pessoa, entender uma sociedade inteira. Ele conseguia cativar todo mundo, toda a equipe, todos trabalhavam com muita vontade de ajudar Pernambuco. Um líder. O Eduardo era um grande líder. Porque o líder não é só aquele que pega o problema e resolve. O líder inspira outros a seguir o seu caminho. Ele era um cara que transbordava alegria, ele era duro nas coisas que ele acreditava e defendia, mas ele era um cara supercriterioso na escolha dos seus companheiros mais próximos. Eu me lembro que uma vez em Brasília, eu era deputado, e eu brincando com meus colegas, disse, olha, a diferença de um com o outro é o seguinte, o Eduardo está em Recife, o outro candidato, que era o Oeste, está em Brasília. Vamos convidar os dois para um jantar, vamos ver quem chega primeiro. E o Eduardo chegou antes no jantar, porque é o jeito dele, era uma pessoa muito determinada. E repetia sempre uma frase, que é impressionante a força de uma ideia quando o tempo dela chegou. O tempo do Eduardo tinha chegado. O tempo daquela ideia, que é uma gestão com eficiência, mas com política pública ao mesmo tempo. Quer dizer, um bom político e um bom gestor. O Eduardo tinha uma visão muito clara dos desafios desse Estado, aonde ele queria chegar. Ele queria governar Pernambuco por inteiro, em cada município, em cada distrito, buscando fazer políticas que chegassem nas pessoas, chegassem em todos. A atenção que ele tinha com o Bentivy, partiu do avô dele. E quando o avô dele era governo, veio aqui cinco vezes. E o Eduardo sempre acompanhava. Ele muito jovem, muito novo. Depois, quando ele lançou os candidatos a deputados de Estado, todos nós voltamos com o Eduardo, e o Eduardo ficou no coração do povo daqui do Bentivy. Quando o Eduardo chegava aqui, o avô não esperava, ele chegava. Aí, você ficou com essa estimação, que ele era um apelo carinhoso, amoroso, e o povo não se esqueceu da intenção dele. Depois, eu vejo na rádio aqui, e ela disse, Eduardo está preparado para governar Pernambuco. Eu preparei o Eduardo para governar Pernambuco. O Eduardo era um amigo, era um irmão. Para a nossa comunidade aqui em Bentivy, o Eduardo era tudo. O que eu chegava a falar com ele, ele recebia, atendia. Onde se encontrava, dava atenção. Onde tinha um chegado, era de Bentivy, procurava pela minha pessoa. Era a continuação do avô dele. Um cara que, quando veio aqui, foi o Eduardo, a primeira vez, que teve uma das primeiras eleições, né? Antes de ser governador, e dizer assim para a comunidade de... Essa aqui é a comunidade que, se eu ganhar, é a primeira comunidade que eu vou visitar, como governador. Ele cumpriu essa palavra aí, veio, né? E fez isso aí, a ponte, as casas de alvenarias. O esgoto, né? Que não tinha, que era tudo aqui a céu aberto. Temos posto, saúde, temos colégio, temos... Vamos ter creche, né? Que a proposta é essa, ter creche. E algumas quadras de lazer. Ainda está dessa forma aí, né? Urbanizada, né? Só com a moradia digna que era para ter. O mandato dele foi um grande sucesso, como a gente já previa. E, portanto, os últimos dez anos da minha vida foram dedicados aí a essa ideia do Eduardo presidente. Quando a Dilma se reelegeu, aqui no Palácio, nós tivemos um diálogo entre a direção do partido. Ele havia indicado o meu nome para ministro, junto com o Fernando, para dois ministérios. E ela recusou, e eu senti no olhar dele, que essa relação não ia dar certo. Eu ainda era secretário de infraestrutura do Rio Grande do Sul. Estava licenciado da Câmara, o Eduardo, o governador. O estresse já estava bastante alto com o PT nas nossas relações. O governo lá era do PT. E eu dei um telefonema, eu digo, olha, eu preciso ir a Pernambuco, Eduardo. Porque eu preciso te fazer uma pergunta muito direta, eu não quero fazer por telefone. Ele combinou comigo, eu peguei um avião, vim para Pernambuco, almoçamos juntos. E no almoço eu perguntei, eu quero saber se você tem 10% de chance de pensar em ser candidato a presidente da República. E ele me disse naquela oportunidade, é, eu acho que nós temos que pensar a possibilidade de uma candidatura, mas nós temos que ter cuidado, eu sou governador, tenho responsabilidades e tal. Então tá, eu já entendi, eu já entendi, eu já entendi, eu estou voltando para a Câmara. Voltei para o Rio Grande do Sul, me demiti da secretaria poderosa, secretaria de infraestrutura, voltei para a Câmara, acabei no final já de 2012, me transformando líder da bancada. Quando o Palácio estava lá, no centro de convenções em Olinda, que nós viemos aqui, eu, Beto, acho que Carlinhos, doutor Amaral, a época, né, e falamos, olha, Eduardo, chegou a hora, ou decide, não decide e tal. Ele estava nervoso, né, porque é uma grande responsabilidade. Nós não tínhamos tamanho para o enfrentamento com os outros dois grandes partidos do Brasil, mas ele sempre foi uma característica dele ser muito corajoso, né, muito atirado, determinado. E aí ele topou a disputa, nós saímos do governo. Surgiu logo depois uma possibilidade lá na metade do processo da Marina ser candidata a vice, a gente viu isso como uma coisa super positiva. Ele, um cara de coração aberto, né, para construção, construiu acordos, palanques em vários estados brasileiros e conseguiu construir uma convivência igual. Não era ele mais do que a Marina. Ele com Marina conseguimos construir um programa de governo. Ele estava muito entusiasmado, né, muito animado, muito seguro e com muita confiança de que ia ganhar as eleições e ia governar o Brasil e transformar esse país. Ele tinha essa convicção e ele transmitia para muita gente, para todos nós, essa convicção. E fazendo análise daquela eleição, daquele momento, do momento que o país estava vivendo, a gente realmente tinha uma convicção muito forte que Eduardo ia sair vencedor das eleições e ia poder fazer uma gestão muito importante para o Brasil. Eu estava na estrada, indo para uma atividade em Caxias, quando chegou a hora do jornal, naquele jornal da Globo. E parei numa lancheria e me postei, todo mundo ficou me olhando, me postei na frente da televisão. E aquela entrevista foi um negócio assim que acendeu uma chama, uma vontade, nos deu um gás. Mandei uma mensagem para ele, falei, olha, o Aécio não foi bem, mas você foi espetacular, né, o programa da televisão dele foi muito bom. Foi o primeiro programa que ele conheceu nacionalmente, ele ficou conhecido naquele programa grande do William. O William Bonner me contou depois que ele bateu no ombro, na saída e falou, William, te vejo no segundo turno. Tamanha convicção que ele tinha. E ele, à noite, ia fazer Globo News e, no dia seguinte, ia pousar na base aérea de Guarujá, lá onde eu moro, da onde eu sou. E, quando deu 5 para as 10, me ligou o secretário de Estado, o Claudio, meu amigo, e disse, olha, o avião confirmou, vai pousar. E nós ali esperando, enfim, e não, eu digo, aí, aí, pousou? Não, olha, arremeteu, arremeteu, enfim. Mas você viu, não, arremeteu, o piloto falou que arremeteu, arremeteu e tal. E, olha, aí perdeu o contato, tempo muito feio, perdeu o contato. Enfim, deu uns 10, 15 minutos, começou a chegar o zum, zum, zum lá, de um jornalista conosco ali, em volta das televisões, mostrar que havia caído um helicóptero em Santos. No dia do acidente, eu tinha dado as duas primeiras aulas lá na academia, que eu dou aula das 7 horas e das 8 horas da manhã. Terminei a aula e vim para cá, porque eu normalmente tomo café junto com a minha esposa aqui na minha casa. Quando eu estava sentado na mesa aqui em casa, eu escutei o barulho de uma turbina arregaçando. Em seguida, um impacto choco, questão de fração de segundo, um impacto choco. E eu disse para a minha esposa, liga para a academia já, porque caiu um jato grande aqui perto. Quando ela ligou, a minha secretária não estava nem conseguindo falar, mas ela ouviu quando alguém estava dizendo, conversando com o corpo de bombeiro, dizendo que estava pegando fogo no fundo da academia Mahatma. E era um fogo preto com cheiro forte. Eu saí correndo aqui, não nem falei mais nada, saí correndo, cheguei lá. Cheguei lá, meu funcionário já estava evacuando o pessoal, estava todo mundo saindo da academia. E tinha um rapaz lá no fundo da piscina, tentando apagar o fogo, que era um fogo forte e uma fumaça preta, né? Que era, depois a gente soube que era do painel do avião. E aí eu cheguei e dei uma olhada tudo, já tinha dado uma olhada nos banheiros todos e não tinha ninguém nos banheiros. Mas assim que eu estava trancando o portão da academia, já estava chegando a polícia e logo em seguida o corpo de bombeiro. Então deixei fechado até o pessoal chegar tudo direitinho, a polícia acomodar tudo que tinha por lá, cercar o local, tudo. E abri para o corpo de bombeiro entrar, porque aí o fogo já tinha extinguido. Entrei com o comandante do corpo de bombeiro para lá e a gente viu que o Davi estava cheio de querosene de jato ainda por cima da piscina, ele estava espalhando por cima da piscina. Então a gente drenou, começou a drenagem da piscina. Na sequência, subi para ver o que tinha acontecido lá em cima e tal. Estava tudo entulhado de pedaço de avião, pedaço de corpo. Eu estava no Aniembi, numa convenção lá no Aniembi, pela manhã, quando me passaram um bilhete, a Casa Militar passou um bilhete, de que havia ocorrido um acidente aéreo lá em Santos, na Baixada Santista. Depois, passaram outro bilhete, dizendo que havia uma suspeita de que poderia ser a comitiva, o Eduardo Campos, juntos. Eu saí imediatamente lá do Aniembi e fui para Santos. Eu estava no pleno do Tribunal de Justiça, participando de uma cerimônia lá. Nós começamos a receber telefonemas e mensagens de telefone em dúvida do que realmente estava acontecendo. Quando eu fui para o Palácio do Campo das Princesas, e lá no Palácio nós tivemos a confirmação por um anúncio que foi feito na televisão. E perdemos um pouco do chão quando chegou a confirmação que, de fato, era o avião do Eduardo e aquelas imagens nas televisões. Eu imediatamente peguei um avião lá em Porto Alegre, sem muito raciocinar, porque a gente ficou super abalado. Aquilo era um pedaço da gente que estava indo embora. E fui para Santos, cheguei de noite em Santos, me encontrei com o Márcio França, que era candidato a vice-governador, presidente do partido lá. De noite, a gente não pôde ver nada. E acabou que a gente ficou direto, desde aquele dia, em São Paulo. Nunca mais voltei para Porto Alegre, esqueci que eu era candidato. Lá no Rio Grande do Sul se parou a campanha mesmo. Não teve nada e fiquei lá no IML, junto com meus companheiros, enfim, com a família, padecendo aquele drama, rapaz, de você ter que encontrar pedaços dos companheiros. Porque o acidente tinha sido tão grave que fez uma decomposição, desconstituiu os corpos daquele acidente. Uma tragédia, assim, inominável, inominável. E durante esta mais de uma semana que levou para fazer a identificação, eu acompanhava permanentemente e toda noite ia ao IML para dar uma força lá para o pessoal da medicina científica do Instituto Criminalística. me lembro bem de estar sempre lá o João Lira, que naquele momento era o governador de Pernambuco. E me lembro que o Geraldo Júlio, o prefeito de Recife, falou, olha, Renata, sua esposa, disse que ele carregava algumas imagens junto com o cordão. E aí pedia ao prefeito de Santos que vasculhasse lá o local. E ele achou as pequenas imagens e eu levei no dia do enterro para a Renata. E ela me disse, vou dar um para cada filho, de lembrança do Eduardo. Então foi um choque muito grande, um choque de quem não esperava. Eduardo estava numa rotina como candidato, que eu também estava. Então, de uma hora para outra, você vê que ele não vai estar mais com a gente. Ele e um grupo de companheiros que também estavam com ele. Então isso foi muito forte. Foi uma pancada na cabeça muito grande. Você fica desnorteado. E na hora você não imagina como vai ser aquilo tudo sem mais ter ele junto. Mas, por outro lado, também a compreensão do que ele achava importante naquele momento. Ou seja, que era importante seguir em frente, de cabeça erguida, com determinação, com união. Isso foram fatores fundamentais para que a gente atravessasse aquele período que foi muito difícil. O Eduardo Campos representava liderança. Liderança forjada no trabalho. E o Eduardo arrastava as pessoas porque ele tinha um exemplo a mostrar. Como pai, com os amigos, como gestor, como político, como líder. Ele mostrou que é possível o serviço público funcionar, se comprometer e fazer entregas, o serviço público poder transformar a vida das pessoas. Tudo aquilo que ele nos ensinou está presente na minha vida, está presente nas pessoas que conviveram com ele, que viram o que ele fez. O Eduardo foi plantado aqui e vai gerar muitas sementes ainda da mesma ideia, da mesma concepção, do jeito de fazer política que ele fazia. Uma das coisas que mais me marcou foi quando eu perdi meu filho, o Pietro. Faleceu à noite em São Paulo, enfim, até a gente fazer traslado e tal. Mas quando eu cheguei na madrugada do dia seguinte, quem é que chegou lá em Porto Alegre? O Eduardo Campos e a Renata Campos. Eles foram lá me dar um abraço, dar um abraço na minha família. Viajaram a noite toda, saíram, sei lá, meia-noite. Viajaram a noite inteira para ir lá abraçar um amigo num momento superdifícil. Isso é uma coisa inesquecível. E não era um protocolo. Não é porque foi o presidente do partido dar um abraço, um duro deputado do partido. Não lá era um amigo que foi lá emprestar um apoio num momento mais difícil do amigo dele, da família dele. Esse é o Eduardo Campos, que largava tudo para ser solidário, com quem ele queria bem, com quem era justo. É uma lembrança que eu jamais vou esquecer, a chegada dos dois, cinco, seis da manhã, em Porto Alegre naquele dia.